Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de São Horas do Diabo. Olhe, desculpe, tem horas que me diga? São Horas do Diabo. Olhem uma coisa, vocês nunca vos aconteceu estarem a olhar ao espelho e dizerem assim Foda-se, olha que renda merda que está para aqui. Não é? Olharem e dizem, foda-se, estou velho, estou todo fodido. Não fiz nada, eu queria fazer. Estou aqui todo, olha para isto, olha que aganda merda, olha, sim senhor. Olha que vale a pena olhar para isto, foda-se. Olha que aganda bosta que vai para aqui, que não serve nem, eu mais valia morrer, meu. Que mesmo assim nem para estrum serve, men. Olha para aqui, olha, olha, olha para aí. Pá, vocês imaginem, estamos na passagem, vocês fazem aquelas merdas na passagem de ano que é? Vestir a cuequinha azul para dar sorte? E comer as 12 passas à meia-noite? É, deu uma sorte do caralho, não deu? Vocês fizeram planos para, vou começar no ginásio, vão mudar de trabalho, vão ver séries novas e ler livros novos e fazer cenas novas e ter amigos novos e oh caralho. E entretanto estamos em março e está tudo fodido na mesma, não é? Porque não fizeram nada. Porque vocês e eu, e principalmente eu, somos todos uma merda, não é? Somos todos uma merdinha do caralho, temos objetivos e depois, não vou fazer isto, não quero fazer isto, afinal já não posso fazer isto porque já é tarde. Acordei tarde, contentei-me cansado de trabalho, então não vou acordar para ir para o ginásio. Porque sou uma merda, porque sou uma ganda merda. Eu prometi na passagem de ano, há uma merda que eu ando a prometer há 10 anos, 10, que é ir ao oftalmologista, porque eu não estou a ver um caralho. E eu, há 10 anos, eu tinha, eu uso óculos, ou seja, eu devia usar óculos, eu tenho uns óculos que têm pai 15 anos e é o que eu uso. E eu na altura, quando fui fazer lá a cena do, para ver o que é que eu tinha, para ver não, para não ver, porque eu não vi um caralho. Não, eu na altura estava, começou uma dor a cabeça e era quando forçava a ler e o caralho. Fui ao médico, lá ao oftalmologista, ou o que é, e ele disse, olha, vais usar óculos. E eram os óculos que tinham um mínimo de estigmatismo, ou o que é, tinha uma porcentagem mínima no olho direito, acho eu. Eu, se for agora ao oftalmologista, eu tenho probabilidade de estar cego. E eu esforço, eu às vezes esforço, eu estou a ver televisão, eu tenho uma televisão grande, as legendas são grandes, e mesmo assim eu esforço, fico assim, em olhos de bico, para ver as merdas, e já me sento no sofá e não vou pegar os óculos. E eu posso ir buscar, e quando vou buscar os óculos, eu pego neles, meto os óculos e vejo melhor, aquilo ajuda um bocadinho. Só que mesmo assim, eu não beijo um caralho. E eu prometi na última passagem de ano, não, este ano é que vai ser, tenho que ir ao oftalmologista. Foste tu? Não, eu também não. Mas para a semana vou lá, prometo. Eu no último episódio pedi para me mandarem merdas para eu falar aqui, e eu recebi mensagens, recebi algumas mensagens por acaso, e há muita gente, muita gente, duas pessoas, e eu recebi aqui mensagem, onde é que está essa porcaria, que é exatamente uma merda do caralho, que eu não estou a encontrar, no meio desta salgalhada de fotografia. Eu no telemóvel tenho uma pasta que diz, favoritos, que supostamente é a pasta onde eu meto um coraçãozinho, peirem os prints das merdas que são favoritas. Só que eu na página favoritos tenho 372 fotografias, e eu não consigo encontrar sempre a fotografia que quero, ou o print que quero. Porque eu sou um anormal. Está aqui. A Cláudia Faria enviou-me várias propostas, e entre elas, há limite no humor? Se sim, qual, quando? O Guilherme mandou, ei, adoro o teu género de humor, o que é que achas que vai acontecer à liberdade de expressão daqui para a frente? Pronto, eu escolhi estas duas, também porque foram as únicas duas que mandaram, mas, porque têm a ver uma com a outra, que é a liberdade de expressão e os limites do humor. Portanto, eu vou começar a falar sobre os limites do humor a partir de agora, está bem? O que é que eu acho sobre os limites do humor? Eu acho que não há. Pronto, adeus, bom dia, foi um prazer estar aqui, até para a semana. Não, eu vamos falar sobre os limites do humor. Se é para falar sobre os limites do humor, vamos falar sobre os limites do humor. Mas, é isso, não há. Pronto, fim de história. Agora, há praxe para outras pessoas. E eu não tenho. Eu estou-me a cagar para os limites. Há pessoas que acham que há limites para o humor, e têm a opinião delas, e está tudo bem. E há pessoas que gostam de fazer com que os outros tenham limites no humor, e aí não contem comigo. Está bem? Aquilo que eu acho sobre... Eu faço piadas, e eu não ponho limites no humor. E aquilo que normalmente as pessoas falam, quando estão a falar e quando estão a perguntar se há limites para o humor, eu acho que aquilo que estão a perguntar é quais são os temas que não se pode falar. Porque pensar nos limites do humor é estar a limitar o próprio discurso, ou aquilo com que se deve fazer piadas ou não. E eu percebo isso. Mas, eu acho que é mais especificamente o tema com que se pode ou não fazer humor que as pessoas criticam, e algumas querem limitar. No meu caso, estou-me bem a cagar para o que as pessoas pensam, ou deixam de pensar, sobre se se pode ou não fazer piadas com esses temas. Porquê? Porque não dá para limitar, não dá para escolher quais são os temas que se pode ou não falar. Não dá. Não se pode fazer piadas com homossexuais. Está bem. Pronto. Fim de história então, não é? Mas não pode quem? Eu não posso? Ou tu não queres que haja piadas? Eu quero que haja. Portanto, adivinha quem ganha? Eu. Porque posso fazer? Por causa de uma coisa que se chama liberdade da expressão. Em todas as formas artísticas, seja na comédia, na pintura, no cinema, é das melhores coisas. Imaginem o que era, agora, haver uma lista de temas que não se pode fazer piadas. Depois, a seguir, vinha uma lista de temas sobre os quais não se pode fazer filmes. E depois diziam assim, ah, isto aqui, esta pintura aqui, tem amarelo, não pode ter amarelo, só pode ter azul. É. É. Essa merda ia ser do caralho. Eu faço piadas sobre tudo. Eu não me interessa o tema. Eu faço piadas sobre tudo. Política, religião, minorias, jogadores de pádel, o que for. Eu estou-me a cagar porque eu não penso no humor como algo que tem que ser correto. O humor tem que fazer rir. A única coisa que eu pretendo com o humor é fazer rir. Eu não vou estar a pensar, ah, não vou fazer rir com este tema. Opa, vão para o caralho mais isso, meu. Vão para o caralho. E atenção, eu acho genuinamente que todos os humoristas podem fazer humor com aquilo que quiserem e podem limitar os seus temas à vontade. Eu estou maravilhoso com isso, estou muito bem com isso. Não tenho problema nenhum. Agora, eu não faço isso. Porque a ideia de que o humor tem que ser correto e atrás daquela piada tem que vir uma força ativista que mostra que os mais fracos, blá blá blá, e que têm que ser protegidos e que o alvo não pode ser quem já é atacado na vida, o humor tem que levar essas pessoas ao pá, vão para o caralho mais isso. Está bem? Peguem nesse discurso, imprimam assim num papel grandinho A3, enrolam o papel e metem-no no cu, que é o melhor que têm a fazer. E se quiserem também podem ir para o caralho. Pá, dizer que o humor é uma forma e que tem a função de enaltecer os mais fracos e que o humor deve ser a favor das causas, é simplesmente ridículo e é não perceber qual é realmente a função do humor. Sabem qual é? Fazer rir. Se uma piada machista, que é como eles dizem, que uma piada sobre mulheres e que o alvo seja mulheres ou comportamentos femininos, é uma piada machista. Pronto, vamos pegar neste contexto, vamos pegar nesta expressão de piada machista e vamos metê-la num palco onde estou eu a fazer uma piada. E eu faço uma piada machista e o público risse. Está feito. Fim de história. Não me venham dizer Ah, não posso fazer essa piada porque, apesar de fazer rir, também quem se rir também é machista. Ó pá, vão para o caralho, meu. Vão para o caralho. Vão para o caralho com essa merda. Peguem nisso e já disse-te o papel, A3. Bem impresso. Pronto, se quiserem imprimir várias coisas, em A3 também, que depois assim o rolo fica mais cheinho e metem-no no cu. Está bem? Isto é um assunto que... Eu nem devia falar disto porque isto é um assunto que me inerva. É um assunto que me irrita bastante, até. Mas pronto. O que é que me irrita mais? É... Pessoas. Pessoas irritam-me. E é, por exemplo, as pessoas... Eu faço piada. Basicamente, a minha vida nas redes sociais, digamos, 99%, sou eu a dizer piadas ou a escrever piadas. e... Eu tenho... Eu tenho esse comportamento nas redes sociais. Tanto é que em todas as redes sociais eu escrevo lá o humorista ou o comediante ou... Para as pessoas perceberem que aquilo que eu estou a fazer é uma piada. Porque... Isto é uma coisa também que podemos discutir que é a questão de se o humor não tem limites mas o contexto tem. Opa! Não sei. Não sei se... E como é que decidimos qual é esse contexto? É óbvio é óbvio que eu não vou fazer uma piada sobre o pai de um amigo no próprio funeral desse pai do meu amigo. Não é? Não, não é caralho. Eu posso fazer a piada ali. Se eu achar que aquilo vai fazer rir o meu amigo e as pessoas estão à volta eu faço. Não pode haver uma... uma lei que diga olha, tu não posso fazer piadas em funerais. Não posso. Depende. Sou eu que escolho se posso fazer ou não. Toda a gente vai se rir. Eu vou arriscar que toda a gente se ria porque é o meu trabalho e aqui não é o trabalho como comediante mas o trabalho como pessoa. Se eu quiser fazer rir alguém com uma piada num funeral incluindo esse meu amigo que acabou de perder o pai eu vou fazer porque acho que aquela pessoa se vai rir e se se rir está feito. Está tudo. Agora não. Vou aqui no contexto este aqui não vou fazer. Meu, o próprio contexto somos nós que escolhemos. É quem faz a piada ou quem quer fazer rir. Não pode... Foda-se... O meu problema com este discurso de limitar as coisas limitar as piadas limitar os temas limitar o contexto é que como é que escolhem qual é o que se pode ou não fazer? Qual é o contexto? Podem escolher o contexto? Que se pode? Só se podem ir stand-up? Só se pode num bar se tiver uma coisa a dizer stand-up está bem? Eu já fui a bares onde as pessoas não sabiam que ia haver stand-up e levaram com as minhas piadas. A culpa é minha. Eu é que tenho que limitar aquilo que vou dizer porque acho que... Não, meu. As pessoas se sentem ofendidas tiram a folha a três do cu e voltam a meter. O que isso passa? Agora, estava a dizer o que é que me irrita mais é, imaginem eu fazer uma piada no Facebook num comentário qualquer de uma revista ou de um jornal e depois virem dizer e ficarem há pessoas que ficam ofendidas com comentários com piadas e depois vêm dizer ah tu este diz-se humorista e metem entre aspas a palavra humorista ou a palavra comediante essa merda irrita-me para caralho por acaso e a expressão pseudo-humorista ou pseudo-comediante e depois é outra merda que esta esta por acaso tem uma esta tem uma irritação que é muito muito é uma irritação muito irritante e porque irrita sabem? Que é dizerem ah para o humorista essa piada é muito fraquinha ou para o humorista devias-se trabalhar mais as piadas ou para quem se diz humorista ou para quem se diz comediante isso nem tem piada pá vou explicar uma merda se vocês forem à casa de um chef de cozinha pá um chef estrela Michelin o gajo está lá e faz um almoço do caralho para os amigos e os amigos gostam para caralho do almoço porque o gajo é chef está a fazer para os amigos está ali na casa dele a cozinhar o gajo é muito bom faz aquela merda pá toda a gente gosta passam três horinhas e os amigos começam a mamar cerveja e o caralho e começam a ficar com fome e o chef chega aí e diz espera aí que eu vou fazer umas tostas mistas e faz tostas mistas aquela tosta mista não deixa de ser uma tosta mista de um chef e é uma tosta mista que qualquer gajo faria certo? certo é uma tosta mista os amigos não vão chegar ao pé do chef e dizer epá foda-se tu és chef e fazes esta tosta mista opá podem dizer como brincadeira ou caralho mas não vão criticar uma puta de uma tosta mista porque é uma tosta mista porque toda a gente consegue fazer uma tosta mista e porque o chef quis fazer a tosta mista esta merda serve para uma piada um gajo que é comediante profissional e que de repente chega ali e faz uma piada que vocês podem achar que é uma piada de merda e dizem que todas as piadas as piadas de um comediante têm que ser boas bem não têm também não têm está bem eu posso chegar lá e lhes é uma piada de merda para mim são sempre boas eu acho que tudo aquilo que eu faço é senão não faço agora claro há piadas mais mais fáceis mais rápidas que não trabalho tanto pá e há agora irrita-me bastante tu és humorista isto não tem piada vai para o caralho também com isso agora o que é que me chateia mais pá e são os próprios quando é os próprios colegas os próprios comediantes profissionais a terem um discurso de limitar o humor essa merda a mim a mim a mim chateia por exemplo imaginem aqui o isto foi numa entrevista qualquer que o César Mourão disse hoje não brinco com religião homossexualidade ou raças como há 15 anos ou seja ele está a dizer que há 15 anos brincava com isto o limite do bom senso é importante aqui começa a dizer que quem faz isto não tem bom senso não preciso fazer a piada mais fácil pá esta merda irrita-me porquê? ele aqui está a mostrar que ou está por outras palavras a dizer que os humoristas que fazem piadas com religião homossexualidade e raças fazem piadas fáceis e as piadas não dá é a mesma merda do limitar temas a mesma coisa de escolher temas não há piadas fáceis só porque são não podemos dizer que uma piada é fácil só porque é uma piada com raça qual é porque é que porque é que dizem que uma piada sobre a homossexualidade é mais fácil que uma piada sobre jogadores de xadrez não é meu é igual é igual vocês podem dizer ah esta piada é fácil porque está aqui à mão pá mas isso é uma questão técnica da comédia que é há merdas que são sim que são mais fáceis de fazer porque está ali porque está ali a piada à mão ou porque aquilo já tem graça por si só e nós só damos um ajuste ou porque aquilo já vem já é endótico man mas não é mais fácil o tema não faz com que uma piada seja mais fácil eu às vezes vejo-me fodido para fazer piadas sobre transsexuais não é mais fácil fazer piadas sobre transsexuais não é fazer para já fazer rir não é fácil isso é a primeira coisa e depois é há muitos comediantes há muitas piadas muita gente faz piadas sobre os diversos temas o que acontece mais vezes é exatamente fazer uma piada fodida uma piada que dá trabalho uma piada que tira o tapete às pessoas meu isto é a técnica para chegar ao riso não é o tema que define se a piada é fácil ou difícil meu há piadas sobre homossexuais que eu tenho que foram difíceis de se fazer não podem dizer fazer piadas com homossexuais é fácil não, não é não, não é não, não é vou dizer que não é mas por exemplo pá o o Diogo Faro tem aqui pá as pessoas têm o direito de continuar a fazer piadas machistas racistas e transfóbicas mas isso tem graça pergunta eu respondo tem já nem falo se é ou não ser correto mas tem graça vou responder outra vez tem mas ele aqui o Faro traz aqui uma questão que é ser correto ou não ele acha que fazer piadas com mulheres com raças e com transsexuais não é correto ok ele acha que não é correto pronto em 2023 tem graça fazer piadas sobre gays tem meu porque aquilo que ele porque sabem porque é que tem graça porque não fazer piadas com gays significa que por exemplo o Dagu que é que é um comediante espetacular ele faz piadas sobre si próprio e maior parte da temática dele é o facto de ele ser gay e ele tem piadas para caralho e tem graça para caralho aquilo que o Faro está a dizer é que o Dagu não pode fazer piadas sobre ele está boa então ah mas isso é sobre ele ele está a fazer piadas sobre a sua condição por isso pode opa vai para o caralho então então eu só posso fazer piadas de por ser gordo ou por ser careca só posso fazer piadas disso é isso é isso que estamos a falar ah mas ser gordo é a tua condição não sofres como sofre um homossexual opa ó Dio Faro pega no na folha 3 que está lá atrás no outro que eu já nem sei a quem pus tira e mete-a no cu está bem ah mas isso é uma piada homossexual está bem então mete-me mesmo mais para dentro para ninguém ver foda-se puta que pariu man outra porquê que tu não gostas na comédia? acho que a comédia do comediante diz muito sobre o mundo e os olhos dele e se o mundo dele for condomínio fechado bastante limitado mete-me a impressão mandares a piada aí amadora vai ser assaltado é assim mete-me a impressão e já te aconteceu os tais eu não acho graça pá pá dizeres que não achas graça não faz com que as outras pessoas não achem graça meu eu já tive muitas vezes em espetáculos de comédia em que qualquer comediante diz e faz uma piada sobre o preconceito que existe em que na amadora podes ser assaltado e eu o faço em dark o pessoal do porto faz sei lá no bairro do cerco ou matosinhos ou o que é bro essa merda traz risos meu e se traz risos estou-me a cagar para se há preconceito naquilo se não há o caralho meu estou-me a cagar para essa merda meu quero é fazer rir aquela merda faz rir isto parte isto parte da ideia de que a comédia não interessa fazer rir eu já disse esta merda hoje aqui o que interessa na comédia é fazer rir se aquela merda faz rir independentemente de tu achas que aquilo é preconceito ou não vai-se fazer a piada na mesma vai-se fazer a piada na mesma pá foda-se ver comediantes a dizer esta merda meu é muito 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 frustrante meu é é é fudido meu é como se os teus imaginem no vosso trabalho vocês querem fazer bem o vosso trabalho e há pessoal à volta na vossa equipa que está a dizer que isso não é assim que se faz quando vocês têm resultados que é assim que se faz foda-se por exemplo numa noite em que há comediantes a fazer algum tipo desse humor já tive machista sexista como é que ela sabe que aquele comediante é machista é por fazer ela portanto na cabeça dela um gajo que faça piadas machistas ou um gajo que faça piadas cujos assuntos sejam o machismo ou disfarçado ou que a piada esteja disfarçada de machismo ela acha que aquele comediante é machista meu essa merda é do caralho se se trouxer riso eu quero que se foda a opinião desta gente meu quero que se foda meu do politicamente correto do ativismo atrás da comédia pá bom pó caralho mais isto meu foda-se portanto há esta opinião dela que ela dá mas depois também pode-se fazer piada com tudo para mim não há limite de humor em nada é isto meu a ideia de que um comediante faz piadas e a intenção é passar alguma mensagem há comediantes que fazem isso e podem e podem e devem fazer estão à vontade para fazer essa merda agora não temos que ser todos assim e em comédia o que interessa é fazer rir é ha 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 o resto é tudo bullshit tudo merda é tudo merda meu foda-se pois esta gente que diz que o discurso de ódio disfarçado de piada não meu é ao contrário caralho é ao contrário as minhas piadas as minhas e de outros humoristas que têm principalmente o meu tipo de humor o humor mais ácido mais sarcástico é a piada disfarçada de discurso de ódio nós fazemos a piada fazendo de conta que estamos a discursar com ódio e é isso que traz graça é isso que tem piada não é ao contrário meu nós não queremos dizer alguma coisa e transformamos aquilo numa piada não pá é ao contrário é ao contrário a ideia é fazer rir já disse esta merda hoje aqui é que esta merda irrita e isto está ligado completamente à liberdade de expressão e por exemplo pessoas como a Cristina Ferreira que vão ao parlamento tentar criar uma lei que limite a liberdade de expressão porque aquilo ela vamos eu até vamos vamos por aqui a dar possam de facto ter esta discussão de uma forma mais breve para tentarmos perceber se há de facto aqui esta necessidade de tipificação de crime de regulação de se perceber de que forma é que nós podemos controlar tudo aquilo que existe hoje em dia na internet e peço-vos que não deixem isto só no ramo particular ou seja de pessoa para pessoa de quem comenta para quem é avisado mas que isto se estenda também à forma como hoje em dia os sites que existem no mercado e muitos deles com milhares de seguidores possam de alguma forma serem regulados às vezes até cancelados e aí desculpem-me mas não deveria existir liberdade sequer de poderem estar presentes numa rede social pá a Cristina Ferreira acha que deve haver uma entidade reguladora que possa e que seja possível censurar sites na internet sob o pretexto daquilo que eles fazem é discurso de ódio qual é o problema disto? para além do problema de que alguém possa possa pensar que é possível policiar censurar e cancelar alguém na internet algum site ou alguém deseja fazer o seu trabalho e aqui falo por exemplo dos comediantes é a ideia de pensar que alguém possa fazer isso já é má como é que isto é mau isto é mau agora vamos pensar no seguinte o que é que define discurso de ódio como é que a entidade reguladora chegava ao pé de uma frase dita por uma pessoa e diz assim ah isto aqui é discurso de ódio com base em quê como é que sabem o tom que aquilo é dito como é que sabem que aquilo não é brincar como é que sabem que a intenção daquilo era exatamente ferir aquela pessoa ofender aquela pessoa e como é que iam fazer isto como é que iam chegar à vítima imagina foda-se imaginem que há uma entidade reguladora em que tu te possas queixar por te sentir ofendido na internet tu és ofendido no facebook numa caixa de comentários és ofendido ligas para a entidade reguladora estou sim boa tarde olha desculpe estou muito ofendido é este senhor disse que eu era burro e ofendeu-me e a minha vida está perdida agora porque eu sou burro ah sim sim desculpe lá nós vamos já entrar em contacto com os tribunais e você vai receber uma indenização e a pessoa em causa vai para a cadeia durante um ano que era a proposta do PCP o PCP tinha uma proposta a partir desta desta merda que aconteceu lá com a Cristina Ferreira que foi lá ao parlamento dizer merdas pá pronto enfim o PCP pegou nesta proposta e queria fazer mesmo ou o PCP ou o PAN queriam fazer um ano de cadeia para se fosse provado que era discurso de ódio foda-se as pessoas não sei se sabem há uma a lei a Constituição Portuguesa já defende legalmente pessoas que são difamadas injuriadas ou que há bullying etc porque as pessoas podem ir à polícia e dizer olha está aqui um gajo na internet a perseguir e me manda mensagens privadas a dizer coisas olha vejam lá se conseguem saber quem é e depois aquilo vai para as instâncias e está tudo feito agora não a Cristina Ferreira quer uma entidade reguladora para mandar para a cadeia pessoas que chamam de burra ou vaca ou caralho quando é só ela chegar lá e pá apaga ou grama meu já que és uma figura pública meu gramem as merdas meu eu também gramo eu também gramo pessoas que não gostam do meu tipo de humor ou que não gostam de mim ou caralho vão lá escrevem ah és burro não és comediante essa merda ofende-me para caralho porque é o facto de eu ser comediante que me faz meter comida na mesa ao meu filho é daí que vem o meu dinheiro e portanto eu trabalho para isso as pessoas que vêm dizer que eu não sou comediante e que sou uma merda e oh caralho também me ofendem só que sabem o que é que eu faço eu por acaso ia dizer que apagava mas não apago deixo estar porque a liberdade de expressão pá é a melhor coisa que nós temos pá e ver que aquela pessoa comentou a dizer tu não me balas de merda nenhuma não és comediante pá eu deixo estar porque é maravilhoso que é para as pessoas saberem que ali olha está aqui um gandaburro é isto basicamente vou lá meter na comida mas ao meu filho hoje é dia do pai e estou muito agora para acalmar um bocadinho aqui os ánimos estou muito feliz porque foi ontem ligaram ligaram a mandar uma mensagem da escolinha na creche onde está o meu puto a pedirem uma fotografia com a pedirem uma fotografia do meu filho comigo uma selfie ou qualquer coisa que deve ser para eles fazerem um trabalhinho lá na escola e trazerem pá estou muito feliz e muito curioso com o que vai sair dali porque é a primeira vez na vida em que provavelmente eu vou receber uma pá uma cena feita pelo meu filho com este intuito de ser o dia do pai pá e estou muito curioso para chegar ao fim do dia e ver o que é que eles pá o que é que eles trazem pá acho que vai ser giro depois no próximo episódio conto o que é que foi por falar em pai quero dar os parabéns ao pai da comédia portuguesa para mim é o pai desta merda toda senhor mister Herman José muitos parabéns por pá primeiro pelo teu aniversário aliás segundo pelo teu aniversário assim é que é e primeiro pá por seres o rei desta merda pá nós temos uma sorte do caralho termos um gajo como o Herman e há pouco eu estava a falar da liberdade de expressão e o gajo o Herman para além de ser o maior comediante português é também um gajo que tem este este discurso da liberdade de expressão e que o comediante deve fazer aquilo que bem lhe apetece pá e é obviamente uma referência para mim e para muitos colegas e portanto obrigado Herman e parabéns e pá e ficámos com o episódio número um do São Horas do Diabo não se esqueçam que podem mandar mensagens a dizer pá fala sobre isto pá mas mandem merdas que eu não me vou enervar como hoje pode ser até mais o o o o o o E a... A... É... Adam... É... Jau... 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 Fê-no... E... Soudan... Zih...